E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e ouvidas para que lhe perguntassem Quem és tu? E confessou e não lembrou, e confessou, eu não sou o Cristo E perguntaram, então o que? És tu Elias? E disse, não, não sou És tu profeta? E respondeu, não Disse-lhe, pois, quem és? Para que fomos as respostas daqueles que lhes enviaram Quem disse-lhe de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que cana no deserto, que direita o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías E os que tinham se enviado eram os dos fariseus E não perguntaram-lhe e disseram-lhe Por que batizam, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu-lhe dizendo Eu batizo com água Mas no meio de vós Estava o que vós não conheceis E este é aquele que vem após mim Que é a mente de mim João Batista Ao ser questionado Sobre quem era ele Ele diz, olha, eu sou apenas aquele que anuncia O Deus verdadeiro Eu sou apenas aquele que anuncia O grande que virá E ao ver Jesus E ao olhar para Jesus A primeira simbologia que veio à sua mente É de que aquele que era O Cordeiro de Deus Que tinha o pecado do mundo Para os judeus Para os judeus O Cordeiro Era um símbolo De sacrifício Para os judeus O Cordeiro Era um símbolo Que simbolizava O sacrifício Ordenado por Deus Para a expiação daquele povo A história sacrificial De um Cordeiro Ela começa na Páscoa E é exatamente naquele momento Onde Deus manda Que o povo dele A fim de libertá-los Matasse um Cordeiro perfeito Se ajuntassem em suas casas Com as suas famílias Se alimentassem dele E usassem o sangue Para passar nos umbrais Nas portas Para que quando o Espírito Da morte passasse Nada lhe acontecesse Perceba que João Ao comparar Jesus Com o Cordeiro de Deus Ele está dizendo Que através de Jesus Nós teríamos sustentação Completa Ele estava dizendo Que Jesus Era aquilo que nos sustentava Por completo Mas ele também estava dizendo Que pelo sangue dele Nós estaríamos salvo Na morte Do pecado Quando João Olha para Jesus E diz que ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele está dizendo Ele está dizendo Que foi criada a terra Um sacrifício vivo Por onde nós poderíamos Ser sustentados completamente E pelo qual nós Tendemos salvos Perfeitamente Não existe prova maior de amor Quando o próprio Deus Entrega ao fundo O seu filho Para que ele seja Cordeiro Quando o próprio Deus Entrega ao mundo O seu filho perfeito Para que nós Pecadores Pudéssemos ser sustentados Mas sobretudo Pudéssemos ser salvos Através do seu sangue O seu sangue bendito Jesus O Cordeiro de Deus Que tira o pecado da morte Amém Amém Amém